Sou do tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhosa, na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o teu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bamba quando eu terminar novinho Novinho E deixa eu chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado novinho que nós combina Deixa eu chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado novinho Você será meu Todo tipo que não fala porque muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhosa, na cama eu sei te dar prazer Eu vou beijar o teu pescoço devagar Garanto que sua perna fica bomba Quando eu terminar novinho Novinho Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado novinho, você combina Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa vibe combina Ah, novinho, eu quero ser só sua Deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligado novinho, eu vou ser só sua A mocha menina O corpo do trovão